Então vem piranha vem fazendo movimento Tá fazendo arte com a minha piroca lá dentro Se joga na posição Nesse hit mandelão Joga na proga na posição Nesse hit mandelão E piranha quem ta te comendo E piranha quem ta te fudendo É o WF e o HF ao mesmo tempo O piranha quem ta te comendo O piranha quem ta te fudendo É o DJ WF e o HF ao mesmo tempo Se joga na posição Esse hit é mandelão Joga na proga na posição Joga na proga na posição, esse hit é mandelão Mandelão, 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 mandelão Esse é o DJWF, a menina enlouquece DJWF tá, é o rei delas É o rei delas É o rei delas Então vem piranha, vem fazendo movimento Tá fazendo arte com a minha piroca lá dentro Se joga na posição, se joga na posição, se joga na posição, nesse hit mandelão Joga na proga na posição, joga na proga na posição, joga na proga na posição, nesse hit mandelão Epirã é quem tá te comendo, Epirã é quem tá te fudendo É o WF e o HF ao mesmo tempo O pirã é quem tá te comendo, O pirã é quem tá te fudendo É o DJ WF e o HF ao mesmo tempo Se joga na posição, se joga na posição, se joga na posição Esse hit é mandelão, joga na proga na posição, joga na proga na posição Esse hit é mandelão, 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 mandelão Esse é o DJ WF e a menina enlouquece DJ WF tá, é o rei delas É o rei delas É o rei delas Amém.